Fala minha galera, então velho, hoje eu tô aqui pra responder uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias É tá, se você não tem medo não, tem uma frase que resume bem isso Quem tem cu, tem medo, e eu tenho cu, mas eu também tenho coragem Ter coragem não é falta de medo, falta de medo é ser maluco, e eu não sou maluco Ter coragem é ter medo e mesmo assim enfrentar Eu faço isso por mim, por você Hoje eu represento você maconheiro, trabalhador, que não gosta de ser considerado vagabundo só porque maconheiro Eu tô aqui porque eu gosto de fumar maconha, e eu não quero ter medo de fumar maconha Eu não quero ser preso por fumar maconha Tem uma frase que diz assim, é dever moral e obrigação de todo homem desobedecer uma lei injusta Martin Luther King O que ela quer dizer? Ela quer dizer que se você não chacoalha as coisas, as coisas não mudam Eu tô aqui pra chacoalhar essa porra, e isso é extremamente necessário Pensamentos como esse é que fazem as leis evoluírem Imagine que o dia de escravidão já foi dentro da lei Imagine que um dia a mulher já foi proibida de voltar dentro da lei Eu soube até que já foi proibido por lei plantar melancia Olha que absurdo Um dos grandes problemas da maconha é a fama que ela leva de vagabundo Que se você fuma maconha, você é vagabundo Isso tem uma explicação O grande problema é que as pessoas bem sucedidas Elas têm medo de assumir que fumam maconha com medo de perder o sucesso E o vagabundo tá nem aí, o vagabundo assume mesmo Aí o que acontece? A fama fica de vagabundo Então assuma essa porra, caralho Tá com medo de quê? Quanto mais gente no time, melhor, né? Eu jogo praticamente sozinho aqui A maioria de vocês nem sabem Porque eu não falo isso aqui Mas eu pago um preço muito alto por isso Vou botar a cara tapa, sozinho Quem é que quer um genro doidão? Você sabe o que é separado em todas as blitz? Só por ser tácio bacelar? As pessoas me param só por isso Semana passada eu fui tomar um sorvete na Bob's Tinha a polícia lá, o policial, lógico, me reconheceu Porque hoje em dia, quem é que não me reconhece aqui em Salvador? Eles me abordaram, me revistaram, como sempre Eu sou revistado, sei lá, duas, três vezes por semana Eu nunca tô com nada Por causa disso Porque eu sei que as pessoas vão me parar Como todo condomínio Aqui tem um monte de gente conservadora Então eu sou tratado mal onde eu moro Então, mas tem uma coisa que eu tenho a agradecer a Deus É que ele foi bem generoso comigo E me deu muitos talentos, tá? Quem me acompanha sabe E um dos meus grandes talentos é o foda-se Eu tô realmente foda-se com a sua opinião diferente da minha E também graças a Deus tem a família maconheira Que essa família realmente me ama Eu sinto o carinho de vocês quando eu vou na rua Isso é foda Então sim, eu tenho medo, tá? Mas eu também tenho coragem É isso Eu entendo que você tenha medo E não queira participar dessa luta Porque é uma luta e precisa mudar Já deu de maconha, tá proibido, bicho Já deu Mas é como eu tô dizendo Eu entendo o seu medo A maioria de vocês são jovens Ainda tão buscando seu espaço profissional Mas tudo bem, pai Pode sentir medo Eu tô aqui Com coragem por mim E por você Um dia, quem sabe, você se junta, né? Tamo junto